Olá pessoal, meu nome é Ranieri Queiroz e você está no canal AlterNature. Galera, mais um vídeo de unboxing, dessa vez trazendo para vocês um teclado. Eu fiquei bastante tempo com o tecladinho meu aqui, que eu comprei na Aliexpress, inclusive tem vídeo dele aqui, eu vou colocar aqui um card em cima e vou colocar aí também na descrição do vídeo, onde eu faço o unboxing desse teclado. Por bom tempo me atendeu, pessoal, mas eu sempre fiquei ali meio descontente com o teclado, porque eu comprei ele de uma forma... na verdade eu fui enganado, né? Porque eu comprei uma tecnologia e os desenvolvedores, os fabricantes mudaram totalmente, né? Deixou somente a estética do teclado como o anterior e mudou a tecnologia, mudou o layout, mudou tudo no teclado. E quando chegou eu fui fazer os testes dos vídeos gringos que eu tinha visto e não era nada do que eu tinha visto nos vídeos. Então eles mudaram e aí quando eu entrei em contato com eles, eu comprei da própria fabricante, na loja da própria fabricante no Aliexpress. E aí eles me disseram que realmente havia trocado e tal, foi um erro deles não ter comunicado ali. E na época, inclusive, ele até me mandou um mouse, até o mouse aqui de brinde na época, né? Eles me deram um mouse da marca de brinde. E aí eles falaram que se eu quisesse devolver o teclado, eu poderia devolver, mas o brinde eles iam mandar aí, como se fosse um pedido de desculpas, né? Por esse erro deles. Mas aí eu decidi ficar com o teclado. O teclado também, apesar do layout ser espanhol, porque quando eu fui comprar não tinha o layout ABNT2, né? Do Brasil lá. Tinha somente Estados Unidos, China, acho que Japão, se eu não me engano, Alemão e da Espanha, né? E a Espanha tem o CC dealer, mas só que os assentos e tudo mais, tudo muda, tá? Pessoal, não tem nada a ver ali. Nada a ver é um pouco de exagero, mas modifica bastante do ABNT do nosso aqui Brasil. É um teclado muito bem construído e para demonstrar isso eu vou fazer um vídeo bem rápido aí com o meu celular e vou mostrar aqui na edição toda a frente do teclado aí para que vocês possam constatar a qualidade dele. Pessoal, então esse aqui é o meu teclado, tá? Ele, até pouco tempo atrás eu estava bem satisfeito com ele. Ele é um teclado espanhol, tá? Então é por isso que eu tenho o CC dealer aqui, ó. Mas ele é meio... Não tem nada a ver com o nosso layout, tá, pessoal? Ele só tem o CC dealer. O resto aqui dos assentos e tudo mais, ele é tudo diferente aí do nosso layout, ok? Ele troca também as cores aqui, ó. Aqui ele é bem... Só que quando eu comprei esse teclado, pessoal, era um modelo mais antigo, né? O modelo mais antigo, ele tinha uma tecnologia mais aprimorada. Ele tinha uma configuração de RGB aqui bem bacana. Essa aqui é muito limitada, bem limitada mesmo. Então esse modelo da Red Thunder, eu não recomendo, né? Isso eu comprei aí, tem mais ou menos uns dois a três anos que eu comprei esse teclado. Ele é todo de alumínio escovado, tá? O material é muito bom, tá, pessoal? As caps dele aqui, todas elas são injetadas, né? Não são impressas. Então é um semi-mecânico, tá, pessoal? Não é um mecânico, ele é um semi-mecânico. Tem um suporte aqui para colocar um celularzinho. É um teclado bonito, é um teclado que chama atenção, tá? É um teclado que chama muito a atenção. Porém, se você observar os modelos gringos aí, antigos, você vai ver que, nossa, não tem nem comparação com esse aqui. Não sei por que que eles mudaram, que eles tiraram, né, os sensores que tinha, os jogos de luzes aqui no teclado. Não sei por que eles fizeram isso. Esse modelo também aqui, você não, não tem software, tá, para você controlar. O modelo anterior tinha software para você fazer animações e tudo mais. Então, isso aqui, esse teclado, eu não gostei dele, tá? Então, por isso, eu decidi comprar esse teclado aqui, pessoal, ó. E muita gente fala bem demais dele, né? E é o teclado aí da Red Dragon, que é o modelo Fizz RGB, tá? E é um teclado muito bonito, porque ele tem umas cores meio retro, que, né, que remete aí à fita cassete, à aquelas cores, né, mais antigas, que eu gosto muito. Tudo que é meio retro, eu gosto. Então, eu vou fazer o unboxing aqui desse tecladinho, pessoal, que eu gostei muito do que o pessoal falou dele na internet. É, lembrando que esse modelo aqui, ele não é fabricado pela Red Dragon. Aliás, eu acho que a Red Dragon não fabrica nada. Então, esse teclado aqui, ele tem várias outras marcas que têm esse mesmo teclado, tá? A Red Dragon, então, pegou esse bichinho aqui para cria também, tá? No seu portfólio. Então, pessoal, é uma caixa muito bem construída, tá? É uma caixa bem bonita, bem reforçada, como tudo que a Red Dragon faz, ela, né, ela coloca etiqueta, coloca caixa. E aqui, tem aqui escrito High Speed, High Control, High Response. Ele tá falando aqui que vem o Chroma RGB. E esse que eu peguei aqui é o marrom, tá? Ele é o... os... os conectores dele aqui é o marrom. Tem vermelho, tem azul, tem... né? E esse aqui eu peguei o marrom, que eu achei mais interessante. Então, vamos ver o que tem atrás da caixa aqui, pessoal. Então, vem uma série aqui de... de... de especificações, tá? Em português aqui, só vem falando que o teclado é com fio para jogos com 63 teclas e iluminação de fundo RGB. O resto aqui é só outras linguagens. Então, o teclado tá lacrado e eu vou fazer a abertura aqui. Onde eu comprei, quanto que eu paguei, eu vou colocar aí na tela, como todos os produtos que eu faço um box, tá, galera? Então, eu peguei numa promoção da loja. Eu sempre compro na promoção, não compro nada sem estar na promoção. E esse aqui, como eu falei, demorei bastante para pegar um novo teclado, porque fiz bastante pesquisas. E também porque eu achava que eu tava com três teclados aqui, né, pessoal? Porque eu já... isso aqui já é a terceira vez que eu troco teclado. Então, não era aí uma... é... uma das minhas prioridades no momento. Então, demorei praticamente aí, apesar de estar bem insatisfeito aqui com o teclado, por essas duas situações aí que eu falei para vocês, eu esperei bastante antes de fazer essa aquisição. Então, eu já tirei aqui o laco. E nós vamos abrir a caixinha aqui agora. Como eu falei para vocês, vem muito bem embalado, né? Tudo da Red Dragon vem embalado. A caixa por dentro é uma caixa de papelão comum, né? Isso aí, em vista aí do que a gente vê aí de marcas, né? O mesmo teclado, mas que outras marcas que pegam aí para representar, A Red Dragon aqui deixou a desejar na parte interna, tá? Que é um papelão cru. Então, aqui dentro da caixa, pessoal, temos aqui o cabo, tá? O cabo não é revestido de malha. O cabo é um cabo bem... bem antiguinho mesmo, de borracha, tá? O conector aqui é um conector USB-C de uma ponta e USB normal na outra, tá? Não é banhada a ouro ou não é dourado, né? Aqui a gente tem aquele mecanismo, né? Aquela pinça que eu falei para vocês para retirar as caps e também temos a pinça para tirar os conectores das caps. O que é isso aqui? Deixa eu ver. Ok. Aqui, curioso para saber o que vem embaladinho. Ah, tá, pessoal. Aqui vem alguns conectores extras, tá? Para você, caso você queira trocar. Esse brown, pessoal, esse marrom, você pode observar que ele não tem aquele tradicional cliquezinho, né? Que muita gente não gosta. É aquele cliquezinho, né? De marca de escrever. E esse aqui, ele já é meio termo, tá? Então, esse brown aqui, vem para mim aqui, dois, quatro, cinco conectorzinhos aqui para caps. E aqui vem um teclado, né? É um teclado maneiro, ele não é um teclado pesado, não, tá? É um teclado até maneiro. Vem aqui também, né? Alguns adesivos da Red Dragon, que a Red Dragon gosta de lançar esses adesivos dele, da marca, tá? E vem também um mini manual em todas as línguas, tá? Vem aqui o manualzinho em todas as línguas. E esse aqui é o tecladinho, pessoal. Vamos tirar ele aqui, o sapinho aqui. É um teclado bonito, é um teclado que a gente vê que tem uma textura gostosa. É um teclado razoavelmente firme, tá? Ele não é um teclado que cede quando você tenta aqui emborcar ele. Ele não cede com muita facilidade. Mas também não é tão firme assim, tá? A gente pode observar aqui que ele é um pouquinho maleável. A cor é muito bonita, é a cor realmente que eu queria, né? Essa cor aqui, ó. Eu não sei definir pra vocês que cor é essa, pessoal. Mas vem aqui um beige, tá? Como se fosse um branco encardido. Vem um laranjado e vem preto, tá? Ele lembra muito os computadores de empresas antigos, aqueles mainframes antigos. Ele lembra bastante. Eu gosto muito dessas cores aqui. Embaixo aqui, tá? Vem impresso aqui a logomarca aqui da Red Dragon, tá? Embaixo relevo. Aqui o pezinho aqui é emborrachado. O pezinho aqui embaixo é totalmente emborrachado. Tanto em cima quanto embaixo. E em cima vem aquele tradicional ajuste, tá? Você pode fazer o ajuste aqui pra colocar ele mais inclinado ou não. Os dois lados aqui. E nas laterais não vem absolutamente nada, tá, pessoal? Só vem o conector aqui do USB-C. Então, o que eu vou fazer aqui agora, pessoal, é conectá-lo aqui, tá? Na minha mesinha aqui. Vou tirar, né? Eu vou tirar esse meu anterior aqui. E antes, obviamente, eu vou mostrar aí pra vocês, né? Como ele estava aqui. E aí sim, eu vou mostrar pra vocês esse aqui já instalado. E assim ficou o teclado, pessoal, tá? A instalação é muito fácil. Você desconecta aqui, tá? O USB-C. E aí você conecta de trás lá do PC. E aí quando você liga, ele vai dar uma mini animação aqui, ó. Ele faz essa mini animação aí e já tá pronto o seu teclado. Como eu falei pra vocês, né? Ele tem aqui o... Eu comprei ele no ABNT2, né? Que é o nosso layout. Tem o C-cidilha. Tem a acentuação aqui, tudo certinho, né? No local correto. No mais, pessoal, aqui, né? Pra você trocar aqui algumas iluminações, algumas funções de iluminação, você simplesmente clica aqui no FN e o Alt, ele vai trocando algumas animações aqui, ó. Tá tremendo aí, é por causa da iluminação LED, tá, pessoal? Isso aí depende muito aí da frequência da tela, da captação. Então aqui, a gente vai clicando aqui e ele vai modificando aí. Deixa eu abrir aqui o marco. Prontinho. Então, aqui você vai clicando aqui e ele vai trocando. Eu achei bem legalzinho. E outra coisa que você pode fazer também é baixar o software dele. E aí você pode fazer essas configurações e outras configurações nesse próprio software aqui, ó. Tá? Aqui você pode... Tem três perfis. Você pode criar macros aqui, tá? Pra você fazer uma sequência de funções. Ou então, simplesmente, você pode vir aqui, ó. E pode desmarcar aqui essa iluminação e pode criar... Pode substituir essas teclas aqui, ó. Aqui, no caso, eu coloquei o Ctrl pra tecla Del, né? Porque ele não tem, ele é só 60% do tamanho. Então, o Ctrl aqui, como a gente não usa esse Ctrl aqui, pelo menos eu, né? Tô dizendo eu. Eu não uso esse Ctrl, só uso esse outro Ctrl aqui, ó. E o mesmo com o Shift também. Então, aqui eu coloquei o Shift como Home, né? E o Ctrl como Del. Pra você usar o Del nesse teclado aqui, ou deletar, você tem que apertar o Fn e também aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Em cima aqui, Delete, né? Então, tem que apertar a função Delete. Aí ele ia me dar a função Delete. Insert também. Apertava Inf e Insert. E aqui, todos esses aqui, né? Então, agora é só teclar aqui o Ctrl, né? Que eu tenho a tecla aí, Del. E como é que eu fiz isso? Eu vim aqui, cliquei, né? Desmarquei essa função aqui, ó. Iluminação, tá? Aqui no software, né? Desmarquei a iluminação. E vim aqui na tecla Ctrl. Cliquei e me apareceu uma outra tela aqui, tá? Essa outra tela eu tenho aqui teclado, macro e multimídia. Eu posso trocar as teclas em todos esses panoramas aqui, ó. No caso, eu vim aqui em teclado. E aqui, você simplesmente vai fazer a sequência aqui, ó. Tá sendo demonstrada aqui, ó. Como eu quero o Del, eu vou apertar o FN, mas Delete. Lá, ó. Tá escrito Delete lá. Eu vou clicar nos dois aqui, ó. E aí vai aparecer lá pra mim, Delete. Então, foi assim que eu fiz, tá? E aí você pode fazer aí diversas combinações do jeito que você quer. E aqui também, né, pessoal? Tem aqui perfil 1, perfil 2. Então, no perfil aqui, você pode trocar. Eu marco aqui novamente em iluminar. Aí vem aqui e escolho a cor que eu quero aqui, ó. E na cor fixa, por exemplo. Vem lá em fixo. E escolho a cor que eu quero, né? Aqui. E coloco aí na cor que eu quero. Beleza? Pessoal, então esse aí foi um vídeo aí demonstrando a... A instalação, né, desse novo teclado que eu comprei. Lembrando, pessoal, que esse teclado, ele é custo-benefício, tá? Para os críticos de plantão aí, de repente, vai começar a falar que o plástico é muito mole. E que a textura daqui de cima é meio áspera. E que as key caps aqui não tem uma construção muito boa. E que o switch lá, pelo fato de ser marrom ou vermelho, não tem uma qualidade muito boa. Porque é de uma fabricante aí. Enfim, todo mundo vai criticar alguma coisa. Principalmente quando ele tem um preço razoavelmente interessante. Então, muita gente vai colocar. Eu, particularmente, que já tive dois teclados mecânicos. Esse teclado aqui, eu não vi nenhuma situação aí que eu posso colocar como negativo nela, tá? Por quê? Custo-benefício, ok? Então, ele não é um teclado ruim. Ele não é um teclado feio. Ele te entrega tudo que você vai precisar, tá? Eu só não posso falar das qualidades do switch, tá? Esse switch marrom aqui, ele fica entre o azul e o vermelho, tá? Então, ele te dá aqui uma sensação tátil, tá? E também você não tem ali aquela barulheira que você tem no azul, tá? Então, ele fica em um meio termo. A Red Dragon, ela modificou esse switch deles. Porque os anteriores estavam dando muito problema. Então, o pessoal começou a reclamar muito. Então, eles trocaram o switch, tá? Agora, é um switch aí deles próprios. Você vai comprar agora, a partir de agora, switch deles próprios, caso você queira trocar, certo? Então, aqui, como eu falei pra vocês, você pode aqui trocar essas keycaps aqui, ó. Tá? Vem esse tirador de keycaps aqui. E vem esse também. Vem essa pinça aqui pra você tirar aqui esse switch, tá, pessoal? Então, você coloca aqui. Como eu tô com uma mão só, fica difícil de eu tirar ela aqui, ó. Mas você coloca essa pinça aqui, ó, de metal, que vem junto com ela. E aí, você puxa. E aí, você pode tirar switches. Esse teclado aqui é interessante porque os teclados profissionais, todos eles, você pode trocar os switches. Esse teclado custo-benefício mais barato, você pode comprar switches novos, com uma qualidade muito superior. E pode fazer a substituição. E aí, você vai ter um teclado premium, por exemplo. Outra coisa interessante também, como eu falei lá no início, lá da unboxing, né, é que você pode comprar cabos personalizados, tá? Você pode comprar cabos customs aí e pode personalizar o seu cabo. Eu já encomendei o cabo custom, que ele é todo enroladinho, bonitinho. E tá chegando pra mim. Quando ele chegar, eu vou fazer o unboxing pra vocês. Então, um teclado muito bacana, um teclado com custo-benefício interessante, que eu gostei muito. Eu compraria novamente, tá? Não tenho nada aqui a falar de negativo do teclado, até porque eu não tenho nenhum 60%, como é esse aqui, pra mim colocar do lado aqui e fazer comparação, tá? Mas até o momento aqui, não tenho nada a reclamar do teclado, tá? O software é meio bugado. Isso aqui eu já pude perceber que ele é meio bugadinho. Você tem que resetar, às vezes você faz algumas configurações aqui, que você tem que resetar o software e também resetar aqui o teclado também, porque ele, na iluminação, tá, pessoal? Na iluminação ele dá alguns bugs aqui, tá? Eu já vi isso em poucas vezes que eu mexi aqui, fazendo essa mudança aqui, eu vi que o software é meio bugadinho, tá? Mas no mais, o teclado tá aqui, o teclado é muito bom, tá? E caso vocês queiram que eu faça alguns testes específicos aqui, é só você mandar aí, que eu faço pra vocês aqui, via comentário, que eu faço pra vocês aqui, o teste que vocês queiram, beleza? Então é nóis. Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse, espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado aí você que estava aí procurando esse teclado. Se você gostou, pessoal, eu peço que vocês aí deixem um like pra ajudar o canal. Se você ficou com alguma dúvida em relação a esse vídeo aí, deixa aí nos comentários que eu vou tentar ajudar você. E também marque aí o sininho e se inscreva no canal pra que o YouTube possa avisá-los dos próximos vídeos que entram, beleza? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, valeu, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri